Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que aconteceu? Ela me beliscou Você beliscou ela? Jamais Quem mais sentiu aqui? Sentiu alguma coisa? Não Troca de lugar aqui, vem cá Vem cá Não tem problema Só a cara da ponta Ela vem aqui Ele vem aqui, troca de lugar Você sentiu alguma coisa? Não senti nada Perfeito Pronto, as vezes é a pessoa do lado Você sentiu? Nadinha Me beliscou Forte Forte ainda? Agora é ela que me beliscou Estou aqui contando O que você está fazendo? Eu estou contando Sentiu um beliscão aqui na bunda Não, mas eu estou aqui contando Quantos dedos tem? Eu tenho 10, mas está dando 11 agora É estranho isso Não, deu alguma coisa errada O que foi? Não fui eu Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Não, fica de olho, tá? Fica quietinho, põe as mãos aí Quem foi? Você Eu? É Não, eu nem estava aqui Eu vou ficar longe, ó Pronto Vamos ficar longe aqui Vamos lá Vamos fazer Agora foi Agora pegou Pegou Agora foi Ela de novo Não sei Não Mais forte ainda dessa vez 3, 2, 1, olhos abertos É muito louco Peraí, ó Isso não é legal Quem está no show, ó Lê lá atrás, ó Show de hipnose Não é show de dança Não sei, o que me deu O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô cansado, não sei E aí, Jorge, o que aconteceu? Não deu vontade de dançar Pô, Jorge, é assim toda hora Não, é legal, né? Porque às vezes a gente faz esse show várias vezes É normal, as pessoas às vezes sentem essa vontade de dançar Mas atrapalha um pouco o show E a gente fica meio constrindido Porque as pessoas... 3, 2, 1, olhos abertos Eu tô ficando muito cansado nesse show Hã? Eu tô ficando muito cansado nesse show Não foi, Pocotó, 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 não pareceu? Porque tá atrapalhando um pouco, né? Porque você tá dançando Você ouvir uma música E você dança O show não é de dança O que que é? O show de tibera, Pedro O pé dele Ele pegou o cadastro dele Ah, ele deu um alerta Porque na China não pode andar Ah É Na China Na China toma multa se tiver com ele desmamarrado Agradece a ele, fala obrigado Ah, a Jabeta A Jabeta A Jabeta, Jojo Não, pega a cadeira dele e põe lá no canto É, vamos pôr aqui É castigo, viu? Não pode dançar Peraí Fica aí no canto aqui Você veio com quem aqui? Peraí Hã? Minha mulher Hã? Minha mulher Senta aqui, ó Tá ali no fundo? Castigam isso É A próxima vez você volta pra lá Tá bom Tá bom É porque atrapalha o show Atrapalha o show A gente tá aqui fazendo show E atrapalha Não pode dançar Esse show Às vezes as pessoas querem dançar Mas não pode Tchau Uuuuuh 3 anos por favor Cara, eu quero descer Deixa eu descer, tô muito cansado Tô mordo Achei que era pra relaxar esse churro. O que foi? Achei que era pra relaxar. Eu tinha vinho de bermuda. Então, pega a cadeira. Ele merece. Põe lá. Libera ele aí, vai. Ai, vou voltar pro lugar dele aqui. Peraí. Peraí, André. Peraí. Peraí, se vira aí, Edu. André. Peraí, se vira aí, velho. Sani. Cadê? 3, 2, 1, Durma. Oh, meu Deus. Você demora, meu. Caramba. Ai, papai. Tino, 3, 2, 1, olhos abertos. Senta aqui, ó. Isso, senta firme. Isso, assim. Relaxa. É, melhor voltar pro lugar. Relaxa. Que é assim, né, André? Não, aqui não pode atrapalhar o show. Não pode atrapalhar o show. A gente fica... Chega de atrapalhar o show. A gente fica... Acabou, ninguém... O pessoal geralmente quer atrapalhar. Então... Tem esse aqui, ó. Normal, né? É isso aí, Rô. Pode ir lá. Vamos lá. A gente começa a falar sobre o show. 3, 2, 1, olhos abertos. Ah, não. Vai embora. Peraí, senta aqui agora. Ele também tava te acompanhando. O que foi? Parou com isso aqui, cara. É culpa de quem? Quem é culpado? É culpado quem que é? É o DJ que fica tocando essa música? Eu não sei, cara. De repente eu tô aqui todo esbaforido. Senta aí, vai. Agora você vai relaxar já, já. Pronto. Chega aí. É normal, Jorge, ver as pessoas dançarem assim? Não, não. Não é Jorge, não. Eu não sei quem é Jorge. O nome não é Jorge? Não, não. É Yogo. Ah, tá. Tinha esquecido, desculpa. Todos vocês aqui que estão na frente e atrás, olhem pra mim, inspirem. Fechem os olhos. Durum. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.